Fala galera, Rafa HC aqui e hoje a gente vai jogar Lords of Strifes, esse aqui é um jogo de plataforma pixelizado, esse de jogos antigos, vamos ver se é maneiro, ele parece interessante, parece ser bonitinho apesar dos gráficos, então vamos lá, vamos dar uma olhada, antes da gente começar aqui lá, não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo para ajudar porque ajuda demais, não esquece de se inscrever, se inscrever não, seguir a gente lá no canal da Twitch, o link vai estar na descrição também, a gente tem feito lives simultâneas aqui e por lá, Então se inscreve nos dois para ajudar, beleza galera, vamos lá, play game, novo jogo, o jogo está em inglês, jogo indie, tá, já estamos controlando, tá, por enquanto eu consigo correr e pular, é, isso aqui está me lembrando Bob going home, velho, welcome, é, bem vindo vizinha, Se você apertar o A você pode pular para conseguir, é, ele está falando de controle, mas eu testei o controle, o controle não funcionou, então estou jogando no teclado, tudo aqui, tá, B eu posso atacar, tá, mas qual seria o B no teclado, não é mesmo? É o X, velho, nossa senhora, mas aí trolou, né, por que o X, né, dá para eu mudar isso daqui? Não, eu consigo fazer o controle funcionar por obsequia? Zéquia, só um segundo, problemas técnicos, vamos tentar fazer o controle funcionar, o controle está funcionando, perfeito, tá, muito bem, matei o rato, não, por que, ask? Tá, é, calma, tá, aqui é nossa casa, tudo bem, os controles são meio esquisitos, tá, não vou negar, tá, não consegui pular, eu não sei se dá para correr, não vejo nenhum botão de correr, velho, tá, ok, rato, viu, o cara continua capinando aqui, é, eu evitaria cair nesse buraco cheio de espinhos se você dá valor à sua vida, tá, eu dou valor à minha vida, ok, Aquele espantalho é bom para manter os pássaros longe de comer suas plantações, você também consegue dar pulo duplo nele para conseguir alcançar lugares mais altos, que você não conseguiria sem isso, é, apenas cuidado para não quebrar seu pescoço, tá, o que que eu fico? Ele me deu dano, velho, Caralho, velho, que porra é essa, bizarro, tá, nossa, mas é mó ruim de acertar ele, tá, errei, é ruim, velho, É, eu morri, é, eu morri de novo É, eu não consigo, É, eu tô fazendo alguma coisa errada, velho, Ah, entendi, aí, porra, agora entendi, ai, tá, eu ganhei uma conquista, 10 mortes, obrigado, jogo, Ainda por isso eu faço bullying, Tá, porra, eu queria aquele tesouro lá, mas não vou tentar pegar nem ferrando, Tá, foi interessante, joguinho, É, acho que tem que pular em cima do rato Mas que merda É, o que, ai, só que eu vou perdendo o coração, né, É, 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 Caralho, que jogo difícil, mano, Não, eu bati no teto, O pargulho bate no teto, velho, qual o sentido disso, Ah, lá, ele bate no teto, velho, É, quase foda de tudo, Ih, tem espinho no teto agora, Vamos que faz, Como que faz? Ah, dá só pra descer e pular, ó, Eu não sabia disso, Tá, calma, Merda, Não, pulou errado, Meu Deus do céu, Esse contador de morte tá me trolando, Não faz isso, Para de ganhar conquista de morte, Para, Para, Eu não aguento mais morrer, velho, Não, Por que, velho, Por que que eu voltei? Não, eu vou, Eu voltei, Eu tô muito triste, velho, Nossa, eu não acredito que eu voltei tudo, Aqui é o começo, não é? Tá, 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 Não, acho que eu não passei por aqui, não, Passei? Não, 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 Não passei, não, Achei que era o começo, Mas não era, É, Eu daria a volta se eu fosse você, Uma corrupção negra tomou conta do Lorde na mansão, Apenas uma hora atrás, Seu irmão Malak desafiou o Lorde da mansão, Lorde da mansão, É Lorde da mansão? Não sei, Ele não foi, Não se ouviu falar dele desde então, Tá, Eita porra, Tem bosta, Holy fucking shit, Que porra é essa? É Dark Souls, Essa merda, velho, Como que eu bato nele? Eu bati nele, Tá, 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 O problema é que nossa vida está indo para Loussakito, Vem aqui o pau no pulco, Vem aqui seu merda, Para, Esse é um evento peculiar, É um, Uma mudança peculiar de eventos, Parece que o Lorde da mansão caiu, Eu matei ele, velho, De primeira raça, Mas a autoridade foi removida, Dessa terra, É, Com sorte, Vai, A sorte vai estar do seu lado dessa vez, Mas, As trincheiras, Estão, Estamos sem notícia das trincheiras, Tá, Eu matei, velho, De primeira raça, Velho, Joga demais, É, Irmão, Eu não acho que eu vou conseguir, Por favor, Encontre, Alguém, Que? Tá, Meu irmão está morrendo ali, Velho, Tá, Eu não consigo passar daqui, Acontece, Eu caí, Caralho, Velho, Eu matei o boss de primeira, Velho, Soladinho, BR, Velho, Bom, Eu vou encerrar por aqui, Isso daqui foi um pouquinho de Lords of Strife, É daorinha o joguinho, Velho, Interessante, É, Não esquece de se inscrever no canal, Se não for inscrito, Dá um like no vídeo para o adaptar, Porque ajuda demais, Ativa o sininho, E segue a gente aí no canal da Twitch, Beleza, Galera, Vai estar tudo na descrição aí, É só seguir, Segue a gente nas redes sociais também, A gente voltou para o Twitter, Etc, E é isso aí, Até mais, Galera, Valeu! E aí